Muito bem, agora faltam oito minutos para as três horas da tarde, estamos de volta com Conexão Futura aqui no Canal Futura e também lá na internet no nosso site futura.org.br. E a Constituição Federal de 1988 ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais imateriais, que são práticas da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer. Podem ser celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas. Os benefícios que o reconhecimento pode trazer é a garantia do espaço para que essas expressões continuem sendo realizadas e um suporte maior dado pelos órgãos governamentais. E é sobre patrimônio imaterial que a gente conversa agora direto de Brasília com a Célia Cursino, diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tudo bem, Célia? Bem-vinda ao Conexão Futura. Boa tarde a todos. Uma boa oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Muito obrigado por ter topado o nosso convite. Célia, para a gente começar explicando para quem está em casa o que define o que pode se tornar um patrimônio imaterial da população brasileira. Na verdade, o reconhecimento do patrimônio cultural imaterial, ele se inicia no ano de 2000, com o Decreto 3551, e são aqueles bens culturais que as pessoas pensam que não é patrimônio. Por exemplo, os conhecimentos tradicionais, os saberes, as práticas, os modos, até o modo de ser. E o que a gente recorre é sempre à Constituição Brasileira, que diz lá que constitui patrimônio cultural brasileiro, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, e todo esse conjunto de manifestações artísticas relacionados sempre aos grupos formadores da sociedade brasileira. Então, é um patrimônio que não é edificado, não são os grandes monumentos, mas é aquele patrimônio que está cotidianamente na nossa vida. Sem dúvida, a gente viu agora há pouco aqui no Futura o programa Sala de Notícias sobre o Fandango Caissara, que é essa expressão musical de coreografia lá do litoral sul de São Paulo, que recentemente foi reconhecido como patrimônio imaterial. E eu quero saber de você qual o passo a passo, então, por exemplo, o Fandango, né, teve esse caso recente, mas tantos outros no país. Então, qual é o processo? É um grupo de pessoas que se organiza? De que forma pode ser apresentado e reivindicada esse reconhecimento? Bem, o processo de como é que pode ser identificado como patrimônio cultural imaterial, primeiro ponto principal, não é uma pessoa de fora que vai pedir para aquilo ser reconhecido. No caso, por exemplo, do Fandango, lá do litoral do Paraná e de São Paulo, foram os próprios grupos de Fandango, a partir dos seus encontros de Fandango, das suas festas, das associações que eles criaram, que pediram reconhecimento do Fandango como patrimônio cultural imaterial. Inclusive, é muito interessante porque a gente trabalha exatamente com isso, com a mobilização dos detentores, com a mobilização daqueles grupos que querem ver o seu patrimônio, o seu conhecimento, as suas tradições reconhecidas. No caso do Fandango, que já é reconhecido, ele trouxe como bem associado, e está em processo de reconhecimento, toda a cultura caissara, inclusive os modos de fazer canoa caissara e tudo mais. Primeiro, essa canoa foi pedida em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, mas a gente vê que há um contínuo e, para isso, a gente faz inventários e mapeamentos para a gente ver qual é o tamanho da mancha que tem aquele conhecimento tradicional associado. No caso, chega lá até o Paraná. Oi, eu pergunto a você, imagino que deve existir uma lista ou uma série de outras manifestações que estejam aguardando. Isso leva mais ou menos quanto tempo, esse processo de avaliação, até de fato, essa manifestação ser reconhecida, Célia? Olha, leva um tempo longo. Não um tempo que a gente gostaria que fosse longo, mas é um tempo longo porque, é feito o que eu disse, precisa de mobilização. Mas, se essa mobilização já existe, se a gente já tem conhecimento produzido sobre aquela manifestação, é mais rápido. O que importa no patrimônio material é a gente fazer um grande dossiê documental que dê um retrato exato daquela manifestação naquela data. E, depois, a nossa legislação solicita que, dez anos depois, a gente volte e faça nova avaliação. Então, o dossiê documental tem que ser muito bem feito. E nem sempre a gente tem recursos para fazer tudo ao mesmo tempo e à mesma hora. Então, eu tenho processos que foram muito longos, quase dez anos de estudo, mas porque são mais complexos. Pegam muitos grupos em vários estados. Por exemplo, foi o caso do Teatro de Bonecos do Nordeste, que eu tenho mais de dez estados, e nós tivemos que fazer vários seminários e encontros com os próprios bonequeiros, com os grupos, fazendo com que esses grupos entendessem o que é esse registro, e pudéssemos construir juntos um entendimento do Teatro de Bonecos como patrimônio cultural e material brasileiro. Então, esse demorou muito. Mas outros não, demoram menos. Mas nunca menos de três anos. Muito bem, então. Quero agradecer a Célia Cursino por ter conversado com a gente, diretamente de Brasília, representando o IFAM. Muito obrigado, Célia, pelas informações aqui no Conexão Futura. Tá certo. Nós estamos à disposição, e todas as informações sobre como você solicitar o registro estão no nosso site, que é www.ifam.gov.br. Muito bem. Eu vou aproveitar aqui e mostrar o site, então, para quem está em casa. Basta você acessar aí o site do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Aqui você tem várias dessas expressões tão belas da nossa cultura sendo registradas aqui no site. E, a partir daqui, você tem uma lista dos bens já tombados e registrados. O que é patrimônio cultural, sobre a gestão do IFAM. Inclusive, para saber um pouco mais sobre o que seria o patrimônio imaterial, você clica aqui e já pode descobrir mais sobre essas informações. Tá certo? Não deixe de acessar aí o site do IFAM. E, na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre câncer de próstata. Pois é, estamos no mês mundial de combate a esse tipo de câncer. Estima-se que, no Brasil, serão diagnosticados 69 mil novos casos da doença até o fim deste ano. A campanha Novembro Azul pretende conscientizar a população masculina, principalmente, da importância de fazer os exames preventivos e visitar o médico regularmente. Claro que você, em casa, não pode perder essa discussão, seja homem ou mulher. Desde já, mande já a sua pergunta para a gente no Facebook, no Twitter ou no nosso telefone. Os contatos estão todos aí na tela para você. E a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Eu estou aqui à sua espera. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho